Glórias a Deus, queridos, entrando aqui para edificar a nossa fé através da palavra do Senhor. Veio para ouvir a voz de Deus, veio para receber dos céus, então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você nesta hora, então vai tomando posse aí para a glória de Deus, que eu sei que grandes coisas fará o Senhor. Olha só o que diz a palavra do Senhor para mim e para a tua vida, lá em Josué, capítulo 6, versículo de número 2. Você crê que essas muralhas vão cair? Você crê que é Deus quem te garante vitória? Você crê que o Senhor está no controle de todas as coisas? Então não desanima agora, levanta tua cabeça, porque aquele que fala, promete, é fiel também para cumprir. E você não vai ficar somente com promessas feitas, você vai alcançar promessas realizadas para a glória de Deus. Então já toma posse e declara, é para mim esta palavra, é para mim esta palavra, Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor, Josué 6, 2. Então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Querido, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Quantas vezes nós estamos diante de grandes desafios que nos amedrontam? Você vai entender que Josué era um homem guerreiro. Josué era alguém que tinha uma grande responsabilidade e uma grande autoridade também. Mas a adversidade, o empecilho que ele tinha na frente era tão grande que eu creio que ele precisava ouvir essa palavra da parte de Deus diante dele. Ele precisava ouvir Deus falando para ele. Direcionado especificamente em momentos que a gente precisa ouvir Deus falando com a gente. Não é desse jeito? Não é que você é uma pessoa sem fé, não é que você é uma pessoa incapacitada, não é que você não creia, não. Há momentos que a gente precisa ouvir Deus falar conosco e talvez foi um dos teus pedidos para Deus. Você disse, Deus, eu preciso ouvir o Senhor falando comigo. Você saber que Deus vai fazer na tua vida é uma coisa. Porque tem coisas que nós temos certeza que vai acontecer. Mesmo que nós nunca tenhamos ouvido isso, não é verdade? Você já teve essa sensação em relação a algo? Você diz, eu sinto que isso vai acontecer. Eu sinto que isso vai chegar. Eu sinto que isso vai se realizar. Não porque alguém te falou da parte de Deus ou porque algo aconteceu. Não. Porque você sente. Está no teu coração. Você está entendendo? Mas olha aqui. É diferente você sentir que algo vai acontecer, que algo vai dar certo, do que Deus falar diretamente para você. Não é desse jeito? Tem outro peso. Deus falar diretamente conosco. Que tem dia que a gente não está precisando sentir nada. A gente está precisando somente ouvir a voz de Deus. A gente só quer ouvir a voz do Senhor. É. E talvez você está exatamente agora desta maneira. E talvez seja o que você pediu para Ele. Diz-se, Deus, eu preciso te ouvir. Eu preciso saber que o Senhor está falando comigo. Eu preciso saber que o Senhor está comigo neste negócio. Papai marcou o encontro com você para dizer, aquieta aí o teu coração, porque eu estou contigo. Aquieta aí o teu coração, porque eu estou na frente. Aquieta aí o teu coração, porque grandes coisas vão acontecer, porque eu me faço presente. Diz o Senhor para você. Tem gente que estava dizendo assim, Deus, se tu está nesse negócio, confirma, Senhor. Se tu está nessa trajetória, comigo me mostra. Sabe por quê, querido? Às vezes a gente está diante de impossibilidades tão grandes. Às vezes a gente está diante de desafios tão enormes. Que por mais que a gente sinta no nosso coração que tudo vai dar certo. Que uma hora as coisas vão se encaixar. Que a gente vai ter testemunho, vitória para contar. A gente tem a necessidade de ouvir a voz de Deus. Saber que é conosco o que Ele está falando. Ei, papai está falando para você. Aquieta o teu coração. Eu sou contigo e declaro vitória sobre você e nessa terra. Sabe? Olha aqui, você sentir é uma coisa. Você ter certeza que Deus falou com você é outra. E Deus está dizendo, Ele está dando essa certeza para o teu coração. Ele está dando essa certeza para a tua alma. Para você se levantar com ousadia, com intrepidez. E ter a certeza absoluta. De que lá na frente vai ter vitória sim. Porque é Deus que te garante. É Deus quem te garante vitória. Declara aí nos comentários. Deus garante a minha vitória. Deus garante a minha vitória. É Deus quem te garante vitória aí nesse campo de batalha. Levanta a tua cabeça, soldado. Levanta a tua cabeça, guerreiro. Guerreira do Senhor. Papai está falando para você. Levanta a cabeça que eu te garanto vitória neste lugar. Se você já crê, toma posse, recebe e já declara. Eu creio nesta palavra, Senhor. Eu creio nesta palavra, Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, ele fala com Josué. E sabe o que eu acho interessante? O Senhor diz assim, eu estou te entregando Jericó. Eu estou te entregando o rei desta cidade. Eu estou te entregando os seus valentes. Aqui Deus estava dizendo, eu estou te entregando. Eu estou te entregando a Jericó, propriamente dita. O lugar geográfico. Já quero lançar uma palavra profeta sobre a tua vida. Quer receber? Então levanta a mão e toma posse. Onde tu colocar a planta do teu pé? Aquela terra é tua. Onde você colocar a planta do teu pé? Olha aqui. O Senhor te dá vitória naquele lugar. Eu profetizo. Onde você pisar, é ali que você vai prosperar. Para a glória de Deus. Eu estava dizendo, estou te dando lugar geográfico, Josué. Estou te dando lugar geográfico. Onde você quer entrar? Onde está a promessa de Deus para a tua vida? Está lá? Então põe a mão e profetize. Onde você quer morar? Vá lá e profetize. Coloca a mão e profetize. Coloca a mão e profetize. Está olhando a foto no celular? Está olhando. É aqui. Deus, eu queria tanto morar nesse lugar. Põe a mão e profetiza. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Que a terra é tua. Está entendendo o mistério? Ah, Deus, eu queria tanto isso aqui para a minha vida. Eu sinto que é isso que o Senhor tem para mim. Põe a tua mão e profetize. E eu creio que daqui a pouquinho você vai estar contando essa vitória. Querida, é só para quem quer coisa de doido. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu não tenho condição, mas eu não tenho investimento, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. Não tem? Então vai pela fé. Põe a mão em cima e profetiza. E daqui a pouquinho, olha aqui, eu profetizo que essa chave vai estar na tua mão. Está entendendo o mistério? Está entendendo o mistério? Olha só, Deus estava dizendo, estou te dando lugar geográfico, Josué. Jericó é tua. Estou te dando o rei. O rei quer dizer a maior autoridade dentro daquele território. Ninguém encontraria rei. Rei decreta lei. Você está entendendo? O rei. É a maior autoridade dentro do território. Deus está dizendo assim, estou te dando autoridade naquele lugar. Estou te dando autoridade. Pensa o quê? Pensa que vai ser mais um? Não, o papai está dizendo, naquele lugar você vai ter autoridade. Naquele lugar você vai ter voz e vai ter vez. É, não vai ser o pobre coitado ou vai ser o... Sabe? Aquele que é menosprezado, que é o pequenininho. Não, o papai está dizendo, estou te dando, estou te pondo em lugar de autoridade. Estou te pondo em lugar de autoridade. Você está entendendo? A autoridade do lugar está vindo para a tua mão. Toma posse. Recebe esse governo. Recebe essa administração. Recebe essa responsabilidade. É tua. Deus está te pondo na frente. Terceiro. Deus estava falando, te entrega os seus valentes. Os valentes, queridos, eram aqueles que resistiam. Aqueles que vinham contra eles. Você está entendendo? Era resistência. Era aqueles que resistiam àqueles que estavam entrando. E o papai está dizendo, os valentes do lugar, eu estou dando na tua mão. Sabe a resistência que tem aí, em relação a você? Em relação aos teus projetos? Em relação ao que Deus tem para a tua vida? Deus está colocando por terra. Pois é. A resistência está perdendo a força. A resistência está perdendo a força. Deus está tirando o empecilho. Sabe por quê? Porque estas muralhas vão cair aí neste lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei o que tem resistido ao que Deus tem te direcionado. Eu não sei o que tem resistido à tua presença. Eu não sei o que tem resistido ao que Deus tem na tua vida. Eu não sei o que tem resistido aos projetos que Deus te entregou. Mas a resistência está caindo por terra agora. Em nome de Jesus. Porque as muralhas vão cair. Declara aí nos comentários. As muralhas vão cair. As muralhas vão cair. Elas vão cair. Vão desmoronar para a glória de Deus. Se você quiser, toma a posse. Recebe. Eu creio nesta palavra. Declara aí. Eu creio nesta palavra, Senhor. As muralhas vão desmoronar, minha filha. Não te preocupa não. Deus está entregando tudo nas tuas mãos aí neste lugar. O que você precisa para passar, Deus vai dar. O inferno não vai botar empecilho para ficar de pé diante de você, não. Vai ter que tombar. Para a glória de Deus. Porque o Senhor é contigo nessa caminhada. Se você entende que essa palavra está vindo do céu. É Deus falando com você para o teu coração. E se você já está entendendo o mistério. Está pegando tudo para ti. Já confirma aí com muita fé, queridos. Mas muita fé. Em nome do Senhor Jesus. Confirma aí nos comentários com o teu amém.